Olá! Hoje nós vamos fazer outra receita de doce de mamão, só que hoje diferente, né? Da primeira que eu já postei. Hoje nós vamos fazer com a casca. Então, eu já cortei o mamão, já tirei... É importante quando você pegar o mamão, você faz uns riscos nele pra tirar o leite. Eu já fiz isso, né? Já tirei a semente, já cortei. Agora eu vou ralar. Ralar o mamão, pra gente fazer um doce de mamão com casca. Você vai ver. E também com diferencial, que é também com raspas de limão. Agora eu vou mostrar pra vocês. Pronto! Agora eu já ralei o mamão. Aí, depois que você rala o mamão com a casca, você coloca dentro de uma água, né? Cobre com água na bacia. Aí, depois disso, você vai pegando aos poucos o mamão e vai enxugar ele em um pano... Um pano fino. Você pega as poções, né? Coloca aqui. E vai enxugar essas poções, assim, ó. Pra deixar seco. Faz isso com todo o mamão. E vai separando, né? Coloca no outro lugar. Depois do mamão ralado, né? A gente já espremeu, já tirou aquela água. Agora você pega duas colheres de bicarbonato de sódio e você vai colocar na água, colocar uma água na panela, fervendo. Eu já coloquei a água, né? Na panela já tá fervendo. Aí você coloca as duas colheres de bicarbonato na água fervente e depois acrescente toda essa poção de mamão. Então tem que ser água suficiente pra cobrir o mamão. E deixa lá até levantar a fervura novamente. Deixa eu colocar. A água já tá fervendo. Colocar. Pronto. Agora nós vamos acrescentar o mamão. Aqui eu tenho dois mamão e meio médio. A gente vê esse tanto, né? Ralado, mas depois ele... Ele diminui um bocado, viu? Aqui já acrescentei, né? O mamão que nós espremeimos na água de novo fervente. Por que esse processo do bicarbonato, de lavar primeiro? É porque o doce é com o mamão com casca. Pra ele não ficar amargo, é importante fazer esse processozinho, tá? Senão, com casca, né? A casca do mamão vai ficar amargo. Por isso que a gente coloca o bicarbonato. Ok. Aí aqui nós vamos esperar ele levantar fervura de novo. Aí depois eu vou escorrer essa água quente. E nós vamos passar pro processo final do doce. Voltei aqui e escorri toda a água, né? Eu tirei. Quando levantou fervura, eu tirei a água. No escorredor de macarrão. Aí depois que eu tirei a água, eu coloquei na panela 5 xícaras de açúcar. Pro tanto de mamão que eu tinha. E joguei o mamão já escorrido dentro. Depois coloquei 6 cravinhos. 6 cravos da índia. E 2... Agora eu vou colocar nele. 2... 2 cascas de mamão ralado. 2 cascas de mamão ralado. Nós vamos misturar. Nós vamos deixar aqui naquele processo. Vamos deixar aqui até apurar. Quando você tiver vendo, assim, o fundo da panela. Quando a gente tira, ainda tem uma aguinha aqui, né? Quando o fundo da panela estiver seco. Vamos deixar aqui fervendo. Pronto, o doce já está pronto. Já está. Está aí o nosso mamão. Nosso doce de mamão com casca. Eu coloquei nessa vasilha aqui. Que eu tenho esse recipiente. Fica bonitinho. Está bonito. Aí você deixa tirar o vapor, né? Está quente. Ou na panela mesmo. Aí depois, se tiver frio, que você leva para a geladeira. Não pode levar. Aí aqui fica bonito para uma sobremesa. Um jantar. Levar no jantar. Aí deixa lá, né? Coloca uma colherzinha separada. E vão tirando. Olha a diferença. Daquele do doce de mamão. Primeiro, porque esse aqui é com casca. E tem raspinha de casca de limão também. Aí ele fica verdinho. Fica uma cor bonita. Eu prefiro esse aqui. E quando você come, fica o gostinho também do limão. Né? Aparece. Está aí a nossa outra receita de doce de mamão. Agora com casca. Se inscreva no canal e compartilha. Tem muita gente que gosta de doce de mamão. Dá um joinha. Dá um joinha. Agora, a Julia vai experimentar o doce de mamão. Minha filhota. Segura. Come aí, filha. Vai. Coloca na boca. Está gostoso? Faz. Está gostoso, Julia? Delicioso. Criança não vem. Então, eu vou fazer um podcast. sem premar. Você vai fazer um podcast. Porque, portão, a Julia vai, você vai colocar um podcast.